Hoje vai ter baile na favela e o bagulho vai ficar bom, vai ficar bom Gira o chapano de várias drogas, clima neuroticão, neuroticão Traz as piranha que transa, taca a balinha e lança Fica ciente que hoje tu tá fudida Deixe elas louca de droga que hoje ela vai dar pra tropa Não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queijão do R7 que lá é liberal Tá bom, normal, humor hoje é legal Tá bom, normal, humor hoje é legal Tá bom, normal Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha Mas na frente dos outros ela fica com vergonha Mas dentro de casa ela fica bem safado Dá os dois no beck e fica bem danada Nós fumar, nós transar, nós fumar Nós fumar, nós mede, depois nós na uma Nós fumar, nós transar, nós transar, nós fumar, nós fumar, nós mede, depois nós na uma Oito vai ver que eu sou menor Oito vai ver que eu e o R somos dois indelinquentes Que te pega de quatro, que te pega Oh, é aquele que tu rende Então vai Oito vai ver que eu sou menor Oito vai ver que eu e o R somos dois indelinquentes Que te pega de quatro, que te pega de frente Oh, é aquele que tu rende na frente dos parentes Oh, é aquele que tu rende na frente dos parentes Faz as piranha que transa, taca a balinha e lança Fica ciente que hoje tu tá fudida Que se elas louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa Não, pra tropa não Hoje é pra quadrilha E vai pro QG do R7 que lá é liberal Tá bom, normal, uma orgia legal Tá bom, normal, uma orgia legal Tá bom, normal Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha Mas na frente dos outros Ela fica com vergonha Mas dentro de casa Ela fica bem safada Dá os dois no beck E fica bem danada Nós fumar, nós transar Nós fumar, nós fumar Nós fumar, nós medir Depois nós na uma Nós fumar, nós transar Nós fumar, nós fumar Nós medir Depois nós na uma Oi, tu vai ver que eu Sou menos Oi, tu vai ver que eu E o R Somos dois indelinquentes Que te pega de quatro Que te pega Oh, é aquele que tu rende Então vai Oi, tu vai ver que eu Sou o menor delinquente Tu vai ver que eu E o R Somos dois indelinquentes Que te pega de quatro Que te pega de frente Aquele que tu rende Na frente dos parentes Oi!